Olá, eu sou Mara Kenupi e no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre um tema que nem sempre damos a devida atenção. Quer ver? Pela internet a gente faz quase tudo, não é mesmo? É uma facilidade dos tempos modernos, mas o que que você faz para proteger os dados que você põe na internet? Confira no assunto do dia. Um computador ao alcance das mãos, um clique e está aberta uma janela para o mundo. Assim é a internet. Nunca tivemos tanta liberdade em navegar pelo planeta sem sair do lugar. Este empresário de Brasília faz tudo online e não abre mão disso. Para mim a internet é um caminho sem volta. A segurança na internet é o assunto de hoje. Vamos saber com um especialista quais cuidados devemos ter no mundo virtual na hora de uma conexão por meio de computador, tablet ou celular. Não saia daí que o assunto vai dar o que falar. E para a nossa conversa convidamos Otávio Luiz Rodrigues Júnior, conselheiro da Anatel e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com os telespectadores do NBR Entrevista. Você acredita que é possível viver num mundo de hoje sem internet? Você conseguiria? Não, eu respondo de maneira absolutamente peremptória. Não é possível. Há uma interação da internet com a vida cotidiana de tal forma e de maneira exponencial, isso vai crescer ano após ano, que uma vida sem internet é algo inconcebível. Evidentemente que há níveis diferentes de imersão na internet em função tanto de classes sociais quanto de formação, de acesso ao conhecimento relativamente ao uso da internet ou mesmo a infraestrutura. Isso evidentemente é algo inegável e ultrapassa as fronteiras nacionais. Mas viver sem internet com toda a gama de serviços e produtos que só estão hoje disponíveis por meio da rede é algo pouco realístico. Olha, a gente vai conhecer agora o empresário aqui de Brasília que usa bastante a internet. Dá só uma olhada. Basicamente aqui a gente trabalha muito com a coisa de gerar conteúdo para pessoas. Nosso principal papel aqui é ajudar empresas a venderem por meio da internet. Eu uso a internet para muita coisa na minha vida hoje. Eu uso a internet para compras, eu compro muito artigo digital e eletrônico principalmente pela internet. Eu peço comida pela internet com alguma frequência e principalmente serviços bancários, que é uma coisa que, poxa, ir na agência não é uma experiência tão legal. E usar a internet para facilitar essa experiência é um negócio que me ajuda muito no meu dia a dia. Uma coisa que eu sempre tento fazer é dar uma boa pesquisada sobre as empresas que estão ofertando produtos ou serviços antes de comprar. Então dá para pesquisar quem já comprou por ali, se alguém já sofreu algum tipo de fraude ou sofreu algum tipo de enganação ali por conta de algum portal desse tipo, é por meio de pesquisas que a gente consegue fazer. E isso ajuda a gente a ter um pouquinho mais de segurança em relação ao que comprar e ao que não comprar na internet. Para mim a internet é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais a gente tem acesso a mais coisas, tanto localmente quanto mundialmente. E acho que a gente não vai saber viver mais sem isso na medida em que a gente vai se aprofundando e conhecendo mais coisas. Otávio, o Marcos usa bastante a internet, como nós vimos aí, como muitos brasileiros. Ele usa para fazer compras, para fazer serviços bancários e usa bastante também no trabalho. Agora eu pergunto, será que tem alguém que está de olho nas informações que ele está passando para o mundo virtual? O que é a segurança na internet? A segurança da internet é a nova fronteira, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista tecnológico. Nós vivemos hoje algo que os sociólogos tentam explicar como uma nova revolução industrial. E a partir dessa nova revolução industrial, o modo como nós nos relacionamos com produtos e serviços mudou e mudará cada vez mais. No entanto, há um novo elemento que será a moeda do futuro, que é o dado. As informações que nós temos a respeito da nossa vida, dos outros, do que consumimos, do que fazemos, do que pensamos, do que sonhamos e do que desejamos. Esse elemento novo, que é o dado, ele passa a ter uma função, para além do aspecto puramente técnico e tecnológico, uma função econômica, uma função social, uma função política, inclusive. Em muitos países, se discute a elaboração de legislação para controle, tanto do ponto de vista econômico e social dos dados, quanto do ponto de vista da segurança dos portadores desses dados. Dessa maneira, há uma preocupação hoje no Brasil em relação à aprovação de uma lei de proteção de dados e de mecanismos da chamada cibersegurança, que é uma nova fronteira, na qual, inclusive, nós podemos observar pelos jornais cotidianos, nas quais estão sendo travados grandes conflitos, não sangrentos, mas conflitos entre nações, entre estados, com relação a vitórias ou derrotas em eleições nacionais, com relação a mudanças de humor da opinião pública, movimentos separatistas. Isso tem a ver com o nível da macro-segurança cibernética, mas também no nível da micro-segurança, a proteção aos nossos dados bancários, a proteção aos nossos hábitos de consumo. Pois é, é isso que eu ia perguntar. Qual é o risco que o usuário tem quando ele não se atenta para a segurança na internet? Muito bem. Essa questão, ela tem um impacto muito significativo na própria relação que nós temos com a internet. Eu gostaria de dar uma resposta, estão falando do assunto muito tecnologicamente muito avançado, uma resposta baseada em um escritor brasileiro, de que eu gosto muito, João Guimarães Rosa, em que ele dizia que viver é perigoso. E nós poderíamos fazer uma paráfrase e afirmar que viver na internet é perigosíssimo. Mas isso é óbvio, os perigos da internet são os perigos do mundo real, do mundo cotidiano das pessoas. O que a tecnologia permite é um novo tipo de risco, para o qual, evidentemente, as pessoas já não estão adaptadas, mas a tendência é que isso aconteça. Então, eu tenho desde aquilo que cada um de nós já tem tido algum tipo de experiência, como a apropriação de dados pessoais, a possibilidade de eu entrar em páginas que são páginas maliciosas, nas quais simulam uma espécie de aparência de que aquilo é o meu banco, de que é o supermercado onde eu faço compras virtualmente, a livraria na qual eu compro livros virtualmente, e aquilo tem apenas a função de se apropriar dos meus dados. Até mesmo programas de compra de comida por aplicativos, eu também tenho possibilidade de ter meus dados do cartão de crédito apropriados por pessoas com intenções maliciosas. E a quem cabe a guarda de registros de conexão para segurar o sigilo dessas informações? O armazenador de dados, pela lei do marco civil da internet, acaba sendo o responsável pela rede. E, portanto, ele tem, inclusive, uma série de obrigações de proteção desses dados perante terceiros. Agora, se eu tiver meus dados vazados, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Quais são os passos que eu vou dar? Nós temos, basicamente, a principal regra é evitar que esses dados sejam vazados. Se forem vazados, nós temos mecanismos judiciais para tentar impedir que esses dados sejam divulgados. Mas, para além disso, nós vamos ter que procurar as instituições nas quais nós temos essa relação econômica, por exemplo, a empresa de cartão de crédito, para ter que fazer a substituição dos dados. Isso também é algo absolutamente inexorável. Mas, mesmo antes da internet, seria possível ter acesso a determinados dados pessoais e o uso desses dados de maneira maliciosa já era possível. O que eu tenho apenas agora, dentro dos motores de busca, é uma possibilidade infinitamente maior de acesso aos meus dados. Agora, Otávio, você faz parte do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é responsável pelo uso e desenvolvimento da internet. Vamos ver um vídeo para a gente entender melhor o que é esse comitê. Roda aí! Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitada? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos dez princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros, até que o consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Otávio, como é que o comitê vem atuando? Quais são os desafios, os avanços? O comitê gestor da internet é uma experiência que é chamada de controle multissetorial. Tem a participação de membros do governo, da sociedade civil, da indústria, da universidade. E ele tem diversas áreas de atuação, desde o controle dos domínios, por meio do NIC e BR, até mesmo a proposição de políticas regulatórias na internet. Portanto, o comitê gestor fornece subsídios ao legislador e ao regulador da área de telecomunicações e da área de internet. Ele fornece mecanismos para se pensar o futuro da internet. E hoje ele tem uma ampla rede de interação com o poder judiciário, com o poder legislativo, com o poder executivo e com a sociedade civil para que determinadas políticas que estão aí no auge das discussões, como questões relativas a fake news, com a proteção de dados, o desenvolvimento da internet para todos, o comitê gestor acaba sendo uma espécie de think tank que vai oferecer a esses mecanismos uma série de elementos desses olhos fundamentais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lei do marco civil que regula aí os direitos e deveres de quem usa a internet no país. O marco civil da internet, ele é uma legislação que surge no Brasil para nos adaptar a essa nova realidade internacional. Ela tem uma tradição jurídica um tanto quanto diferente da tradição jurídica brasileira e ela prevê, dentro dos seus artigos, alguns princípios como, por exemplo, a responsabilidade civil dos provedores ou violação a direitos dos usuários, o conceito de privacidade, a defesa da liberdade de expressão e abre margem para uma legislação complementar que ainda não foi elaborada em substituição à atual legislação que nós temos para proteção de direitos autorais. Essa talvez seja uma nova fronteira, além da proteção de dados pessoais, a proteção e o tratamento a ser dado aos direitos autorais, que é um ponto hoje de extrema relevância, especialmente em relação à produção de livros, à produção de vídeos, que há muitas queixas dos produtores, dos autores, com relação à apropriação pública desses produtos, sem qualquer tipo de contrapartida em termos de copyright, de direitos autorais. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o nosso assunto é a internet nas escolas. Até já! Já estamos de volta com o NBR Entrevista e hoje conversando com Otávio Luiz Rodrigues Júnior, conselheiro da Anatel. Bom, vamos falar agora da banda larga. O que o Brasil vem fazendo para que todo mundo tenha acesso à internet, independente da localização? O desafio da banda larga, e para o nosso telespectador é importante esclarecer, a banda larga tem uma ampla gama de variações e de modalidades. Nós temos a banda larga fixa, a banda larga móvel, a móvel que a gente acaba tendo acesso mais diretamente quando nós estamos com os nossos aparelhos celulares, mas ela implica basicamente duas coisas. Uma infraestrutura de rede extremamente avançada e extremamente atualizada. Isso, por sua vez, demanda recursos de proporções gigantescas, milionárias, para que essa infraestrutura seja constantemente ampliada, modernizada e atualizada. Portanto, esse é um desafio internacional. O outro ponto diz respeito à própria criação de políticas de incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura em banda larga. E no mundo nós temos basicamente dois modelos. Nós temos o modelo dos fundos setoriais, através do qual a arrecadação de tributos das companhias acabam sendo revertidos sobre a forma de investimentos nesse setor, ou eu tenho o investimento direto das companhias, a partir de políticas agressivas de caráter concorrencial. Esse segundo modelo, por conta da impossibilidade da utilização dos fundos setoriais, isso é um fenômeno no Brasil já de muitos anos, acabou sendo o modelo primaz. Então, nós temos um acesso à banda larga grandemente ditado por técnicas de concorrência. O que a Agência Nacional de Telecomunicações faz nos seus editais de leilões de licitação das faixas de frequência é criar mecanismos pelos quais quem arremate essas faixas seja obrigado também a investir em banda larga ou a investir em áreas de baixo interesse econômico e financeiro, de baixo interesse concorrencial e equilibrar um pouco essa situação. Agora, por que a universalidade da rede ainda é um desafio no país? Ela é um desafio no mundo, seja por conta de questões econômicas e financeiras, seja por conta de dificuldades de investimento e, no caso do Brasil, nós temos uma peculiaridade. Se formos comparar, por exemplo, com um país como a Polônia, que é um país eminentemente embarcado por planícies, nós temos uma geografia extremamente complexa. Temos uma situação de áreas na qual há grandes coberturas florestais. Isso tudo, evidentemente, cria embaraços à expansão da infraestrutura de redes no Brasil. Bom, agora vamos falar das redes sociais. Uma experiência em Pernambuco tem ensinado jovens a navegar com ética e segurança no ambiente digital. O vídeo foi produzido pelo Diário de Pernambuco. Dá só uma olhada. Esse evento tem por objetivo conversar com os jovens sobre temas de direito digital. São temas que, normalmente, eles conhecem muito bem, só que eles conhecem, digamos assim, de forma experimental. São temas que são afeitos à tecnologia em geral, mas, muitas vezes, temas que envolvem questões polêmicas, como nudes, sexting, cyberbullying. São temas que têm a ver muito com os jovens. Mas o objetivo da CDTI é conversar com eles sobre as implicações legais desses temas, mas também sobre alguns aspectos éticos, levar para eles alguns dados sobre esses temas. E, além disso, tentar descobrir o que é que eles pensam sobre isso. Bom, vai fazer um ano agora, dia 27 de fevereiro desse mês, que eu estou com o canal lá no YouTube. Bom, a história é que eu sempre gostei de fazer vídeo, gravar. E eu gravava só vídeo no Facebook. E várias pessoas me chamavam no chat e me pediam, Matheus, manda vídeo para mim. Eu já gravei vídeo em vários cantos, dentro do ônibus, de ônibus lotado, na rua também. Então, eu gosto muito de gravar vídeo e também, assim, interagir junto com o povo. Eu procuro não aceitar pessoas que eu não conheço. Nas minhas redes sociais. Porque uma prima minha, ela começou a conversar com um menino e mandou fotos íntimas para ele. Ele ficou ameaçando ela. Isso foi parar até na polícia. Mas até agora não deu nada. Ela ficou muito triste, né? Porque ele mandou para outras pessoas e ele nem é daqui, é de outro estado. Está por dentro mais das coisas, né? Porque não está falando sobre a internet. Então, eu acho que a gente precisa estar por dentro das coisas. Para não ter erro também, para ter seguro também. Bom, os jovens são os que mais usam as redes sociais. É fundamental orientar essa garotada? A orientação para as redes sociais, ela se insere em uma própria orientação para a ética da vida. Eu, além da minha atuação no conselho, eu também sou professor universitário. Sou professor na Faculdade de Direito Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo. E eu lido com a juventude a cada ano. A cada ano que passa, eu fico mais velho, meus alunos mais novos. Portanto, eu vejo esse fenômeno em sala de aula. Inclusive, aquilo que seria uma rede social muito popular hoje, para essa geração mais nova, ela muda com uma velocidade absurdamente alta. É óbvio que essa ética no uso das redes sociais, ela envolve uma ética geral. E, portanto, as facilidades que as redes sociais oferecem hoje para a burla a preceitos éticos, ela está ligada também a uma espécie de esmaecimento, de enfraquecimento de determinados padrões. Agora, também é preciso compreender que há um certo choque cultural. O que, para pessoas de determinada idade, corresponde a uma exposição indevida da imagem, para pessoas mais jovens, é algo tido como absolutamente natural. Aquilo que seria uma difamação, aquilo que seria uma injúria, é uma linguagem do Código Penal, para muitos deles, é algo que é um indiferente jurídico. Portanto, é necessário ter também um pouco essa compreensão da mudança de valores e de costumes. Qual é o erro mais comum que as pessoas cometem nas redes sociais? Bem, o meu conhecimento de redes sociais, ele é teórico. Eu não tenho perfil em redes sociais, mas tenho por dever de ofício de acompanhar como é que elas funcionam. Mas, fundamentalmente, os casos mais frequentes, inclusive na jurisprudência, dizem respeito a se esquecer a página com seus dados e alguém se passar pelo titular da rede social, postando informações ou imagens indevidas. A criação de perfis falsos também é um fenômeno muito frequente. Ele tem uma recorrência enorme com uma série de consequências práticas. E também, hoje, há uma nova potencialidade dentro das redes sociais, que é o chamado fenômeno das fake news. E que, inclusive, hoje desperta a preocupação de governos nacionais em muitos países do mundo. Agora, houve um avanço na punição de crimes de calúnia, difamação, outros como pedofilia na internet, cyberbullying. O que diz a legislação? Nós temos uma legislação que tem evoluído, especialmente a legislação penal, mas ela sempre vai dois passos atrás da evolução tecnológica. Nós temos uma acomodação de determinados tipos criminais, como a calúnia, injúria, difamação, que não importa o meio, isso pode acontecer na rede social ou pode acontecer diretamente. E temos também uma nova realidade que vai se caracterizar caso a caso, à medida em que a criatividade das pessoas cria, gera consequências jurídicas que só são aferidas depois. A sociedade se depara com aquele novo fato e vai qualificá-lo como ilícito por meio de reformas legislativas. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem sobre o assunto a segurança na internet. Eu poderia retomar aquela minha observação inicial. A segurança na internet, ela exige de nós uma cautela semelhante à qual nós devemos ter na nossa vida cotidiana fora da rede. Da mesma maneira como ninguém pode sair de casa e deixar a chave do lado de fora, deixar a porta da casa aberta, eu também tenho que ter um cuidado quando eu entro ou saio de uma rede social, ou entro ou saio da página de um banco, entro ou saio da página de uma livraria ou de um supermercado no qual eu realizo as minhas compras. Portanto, o fato de ser a rede social, o fato de ser uma página comercial, algo aparentemente virtual, não pode nos privar dos cuidados essenciais mínimos com a segurança. Como se aqueles ambientes virtuais fossem ambientes não virtuais. Principalmente para os jovens e crianças, né? Especialmente porque para eles, seja pelo grau de discernimento que a idade lhes dá, não é um discernimento tão elevado, às vezes, do que em relação aos adultos, seja também pelo fato de que as consequências dos seus atos muitas vezes não são avaliáveis. Mas eu posso lhe dizer que provavelmente crianças e adolescentes, jovens, talvez tenham um nível de conhecimento operacional da internet muito maior do que pessoas com pouco mais de idade. A diferença talvez seja uma dificuldade de compreender as consequências de certos atos que são praticados. Otávio, eu agradeço a sua participação aqui no NBR Entrevista. O agradecimento é meu e a honra também é minha. Muito obrigado. Bom, e a gente fica por aqui. Se você quiser rever esses e outros programas, é só acessar a nossa playlist lá no YouTube. Até mais! Cada vez mais a gente tem acesso a mais coisas, tanto localmente quanto mundialmente. E acho que a gente não vai saber viver mais sem isso, na medida em que a gente vai se aprofundando e conhecendo mais coisas. Viver na internet é perigosíssimo. O que a tecnologia permite é um novo tipo de risco, para o qual, evidentemente, as pessoas já não estão adaptadas, mas a tendência é que isso aconteça. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto